Tá, tá em desenvolvimento, não representa a qualidade final do jogo, brabo Lands Between, vamos ver se tem alguma coisa no mapa aqui Tá, por enquanto aqui não tem nada, né Local de graça, funciona como descanso para o jogador Tá, tem um NPC aqui, da máscara E isso aqui é tipo uma bonfire do jogo, beleza Aqui ó, que interessante, pior que esse aqui, eu vou ficar voltando, ele Ele mostra um caminho para o jogador, provavelmente ele mostra a direção da quest principal, ele mostra um traço O cara ignorou o NPC ali Ah ó, só um, tá, nós podemos escolher ou não Agora eu não sei se ela vai liderar um caminho que a gente quer Ou se é um caminho que a gente vai setar no mapa, né Ó, uma coisa que a gente pode ver é que tem muito animal no mapa, eu percebi isso aqui Tem bicho no mapa, provavelmente eles vão dar recurso, né Porque isso aí é uma função de mundo aberto, geralmente Então esses bichinhos aqui vão dar recurso para nós Deve dar algum recurso para craftar ou outro tipo, né Esses aqui são os monstros do trailer Eu não sei se dá para matar esses bichão, né Não lembro, fiquei tão emocionado ali na primeira gameplay que eu perdi muito detalhe Tem uns pântano Tem uns undead aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem um casco ali Tá, mas acho que nada demais aqui, né, para a gente observar Tem umas plantas ali, eu não sei se dá para pegar aquelas plantas O dragão matou os bichos todos Detalhe que a gente consegue ouvir o som dos bichos morrendo É igualzinho o som dos bichos morrendo no Dark Souls, tá Não sei se eles vão mudar no futuro Aqui, ó, esse aqui que me chamou a atenção Será que isso aqui você quebra, pega um item, tem tipo um casulo no chão Cortou para o dragão A gente tem a magia, né, que é igualzinho aquele tirozinho de alma Magia de arco e flecha Ela persegue Tem aquela, parece aquela magia também que Eu esqueci o nome, que a gente coloca, fica os pontinhos aqui atrás da gente E ela segue Só que isso aqui é com arco e flecha E ela casta imediatamente, né Ó, uma coisa aqui que eu percebi É a animação do personagem, ó Ele cai, ó como que ele rola quando ele defende, ó Ele tipo dá um backstep para trás quando defende Backstep? Não, um backstep, né Ele vai para trás Você pode chamar o cavalo pelo bicho no meio da luta Eu não sei qual que vai ser a vantagem de lutar com o cavalo ou sem, né Talvez esses bichos muito grandes Tipo meio medir Vale a pena E aí o ponto fraco dele fica no olho Aqui ficou bem evidente, né Uma coisa no Dark Souls que não tem É que tipo, quando o bicho cai, você só ataca Você não sabe Você ataca e faz animação Aqui não, é que ele mostrou evidente onde É o ponto fraco do bicho quando ele cai Não sei se vai ser todo bicho assim, né Ó, as árvores balançando O gráfico tá tipo, tá um pouquinho evoluído do Do Dark Souls 3, né Mas não é um gráfico de top de linha de última geração Padrão philosophy, não é nada bonito Aí o primeiro NPC, né Ele tá travado no chão Ele tem um símbolo aqui, ó Não sei se pertence a algum reino Ou, acho que o símbolo é da árvore Nesse símbolo, né Parece aquela árvore de Brasil lá Interação legal com o NPC Uma coisa que eu percebi, ó Questão gráfica, ó Ah Eu não sei se vai dar pra ver os detalhes dessa clave aqui Mas ela tá muito mais detalhada que as claves do Dark Souls Ela, tipo, ela não é a mesma, sabe Ela não é a mesma clava do Dark Souls, não Ela tá um pouco diferente É, a outra A textura dela era mais feia Essa daqui ela tá bonitinha Eles já fizeram essa clave aí Um pedaço de madeira, mas, né É o que É o que dá pra ver Esse NPC cruzando o braço é sempre bom, né, cara É engraçado Eu acho que esse NPC vai virar o Soler do jogo Tô até vendo Né, 7 é lá Qual o nome? Prince of Persia, né Bandaninha Duas espadinhas A ilha, ó Cara, tem tipo Tem umas árvores meio diferentes aqui, né Eu não sei se essas árvores são pontos que vai ter alguma coisa pra fazer Isso é só do cenário Mas elas lembram a árvore, aquela árvore principal do jogo Tem o castelão Tem outras construções pro horizonte Você consegue ver algumas coisinhas pra fazer Aí o mapa Deixa eu... Esse mapa aqui tem muita coisinha que dá pra ver, eu acho, ó Tem esses pontos aqui Esses pontos aqui, ó Provavelmente são as fogueiras, talvez, né Porque... É... Ele tá mostrando tipo um raiozinho É a mesma coisa que a fogueira lá no início mostra Tipo, a direção, né Enfim Tá mostrando umas paradinhas Aqui Tem construções e evidência Tipo, árvore Não sei pra que que tem essas árvores e evidência Deve ter alguma coisa Algum assentamento Construções Construções Tem um cara navegando num barquinho aqui embaixo Não sei se tem algum NPC aqui Alguma coisa do tipo Você só enfeite Tem um barril Talvez seja item pra pegar Vamos ver aqui Aqui tem tipo uma ponte Zona Mais direções Aqui tem um símbolo Que eu não sei se é de NPC Porque parece uma pessoinha Né Aqui tem uma área meio vermelha Aqui tá de dia o mapa, tá Beleza Ó O mapa pode ser útil explorando o mundo É preenchido pela aquisição de fragmentos de mapa Então a gente vai ter que pegar fragmentos Pra poder desbloquear aos poucos, né O mapa Aqui já tem uma área Tipo, uma área de floresta Tem tipo uma luneta aqui Não sei pra que É, beleza Aqui tem outras construções Marcadores, ó Você pode colocar até 100 marcadores no mapa Podia ser ilimitado, né Tem gente que gosta de marcar tudo Principalmente pra fazer Tutorial dessas paradas Seria bom, né Às vezes você usa mais Mais de boa Ah lá Localização de materiais Aqui, ele colocou uma plantinha Provavelmente você vai coletar plantas No cenário Tipo, The Witcher Jogos mundo aberto padrão, né Animais, ó Tem marcador de animais Então aqueles animais aí você vai matar Baús Esses estandartes devem ser alguma coisa Tem marca de árvore aqui Marcador de árvore Essas árvores devem ter alguma coisa especial Pode ser que essas árvores dêem o fragmento do mapa Né, que eles falaram aqui Aquelas árvores talvez amarelas Dêem os fragmentos de mapa Seja pra desbloquear o mapa Uma casinha Isso aí Um NPC aqui Pode Pode não Animal, né Marcadores podem ser colocados Para ajudar na orientação Ah, beleza Você coloca isso aqui Ele aparece essa luzzona no mapa, ó Isso aí é muito bom Eu adoro quando o jogo faz isso Porque você não precisa ficar abrindo o mapa Toda hora Para ver onde está a direção Essas árvores aqui, ó Provavelmente elas dão os fragmentos Para a gente abrir o mapa, eu acho Eu chuto que é isso Eu não achei tão grande não o mapa, cara Aí tem esses fluxos aqui Ó aqui, ó Provavelmente, ó Tá vendo isso aqui brilhando? Isso aqui é alguma planta que você pode coletar Algum inseto Provavelmente, tá Tem esses fluxos aqui Que a gente vai poder subir as montanhas Isso aqui a gente já tinha visto no trailer O cavalo da cada Ele não toma muito dano de queda Pelo justo, né Ó, mais animais ali Ó Que que é isso aqui no chão, velho? Ficou os negócios no chão Mas não tem interação, né? Será que é item? Alguma coisa? Ó, os animazinhos Tá, tem ali os pássaros Não sei se dá pra matar esses pássaros Ó, observando o mapa Coisa pra fazer Coisa pra fazer Coisa pra fazer Ou provavelmente é tudo um grupo de inimigos Beleza Ó, tem a luneta, né? É, esse aqui era o grupo de inimigos que ele enfrenta ali Então tudo grupo de inimigos É tipo um assentamento de bicho, né? Ó, essa carroça aqui que a gente viu Ela tá com tesouro aqui Então a gente tem que Derrotar os inimigos pra chegar lá Ó, itens Fleches Não sei o que é isso aqui Provavelmente pedrinha de upgrade Tipo titanita Tá E a gente tem isso aqui O que que isso aqui faz? Ó Ó Ossos de animais pequenos Tá Achado caçando bestas Ó Então a gente tem isso aqui E Ó, ó que interessante Não sei se isso é craftado aqui Deixa eu ver aqui embaixo Não aparenta ser Mas ó A gente pode fazer essas facas de osso Craftando a partir De ossos finos de animais Então a gente faz esse item por exemplo Usando ó Tem, precisa de seis Não Número K É Precisa de dois E ele tem seis Ó Essa flecha aqui Sleep bomb É, flecha de De fazer adormecer Ó Aqui fala quanto ele tem Você precisa de osso de animal Você precisa de esse pinion aqui Ó lá Caçando pássaros Então pássaros vão ser caçados Você vai tá o tempo todo fazendo coisa no mapa Pássaro caçado E esse Trinas Lily aí Que é Algo raro de achar Então provavelmente Eu não sei se Lily é Lily Eu não sei Enfim Se for Parece uma planta Talvez seja uma planta Que você ache aí Ah aqui ó Você já pode fazer daqui Beleza Massa Ah lá Você já pode criar a partir do menu mesmo Você não precisa ir pra lugar nenhum Pra craftar Show de bola Mais prático né Outros itens que a gente tem É bomba né Esses itens aqui Provavelmente algum consumível Não sei se vai dar vida Ou algo do tipo Tem um pé de galinha aqui Ah aqui ó Outra coisa aqui ó Que eu não Quase que eu passo desapercebido Oxi Calma aí Deixa ele abrir de novo Aqui ó Os status Alguém tinha perguntado ó Equipe load Ele fala que O quanto de load você tá Poise Tá Ele deixa bem específico o seu poise Descoberta de itens Slots de memória Que é slot de magia Basicamente Ele tá level 23 Ó Os itens que dropados né Os itens não né As almas são chamadas de runas Isso aí já tinha sido falado Aí a gente tem vigor Mente Resistência Força Destreza Inteligência Fé E arcano Mesma coisa Com nomes diferentes Tá Não é muita coisa Com o tipo Dark Souls 2 Que tem muito atributo O que pra mim Né Torna o tipo Um pouco mais É Um pouco menos aberto A muita coisa Mas ao mesmo tempo Se torna mais fácil De buildar né O Dark Souls 2 Ele tem muita coisa Que a galera nem usa E aí o Stealth Aí ó Esse aqui foi o que ele craftou O bicho dorme E aí você pode finalizar o bicho Na alegria de viver mesmo Isso aí ó Que maravilha O pena que não tá com o HUD Na runa ali Indo pra ele Aquele símbolo amarelo E aí ele já foi alertado Provavelmente Porque a música mudou Caiu por cima O inimigo Tipo Ficou em posição Olha lá De guarda lá Ele quebrou a guarda Tá Então você quebra a guarda Atacando de cima Isso aí é um golpezinho Da espada ali Especial ó Olha lá Ah viu Isso aí já tinha sido falado também Essa variedade de ataque Você pode trocar Entre as armas Então Tipo Essa arma aqui ó Que ele faz isso aqui ó Pra trás Eu provavelmente Vou pegar essa habilidade E poder colocar em outra arma Qualquer Não sei se isso vai ser limitado Pra tipos específicos De arma Mas você vai poder alternar Entre os golpes da arma Você pode pegar uma arma Que você goste E um moveset de outra Que você goste também O que é legal A arma não pode quebrar Pelo visto não Acho que ele não pode fazer isso não Ó Aqui outra invocação É um quadrado Aquele cubinho né Que eles usam E cara É engraçado Que tipo assim É muita coisa Um, dois, três, quatro Cinco bichos Só não sei se eles duram Muito tempo né Às vezes a duração é menor Ele ataca Com um ataque de flecha Os bichos estão lutando Lá cara Tipo Você pode fazer Tipo uma guerrinha De assentamento É muito bicho E os bichos parecem Que ficam vivos Muito tempo Ó o pulo da arma Mano Vai ser tipo O druida do mod Dos Axons 3 Isso aqui Brabo né Ó Novamente O cenário tá mais bonito Tá mais claro Fogueirinha Apontando pra direção Tem uns moinhos lá ó Que é uma área diferente Bonita E aqui um co-op né Engraçado que esse co-op O boneco ele é meio vermelho né Parece que você tá sendo invadido Na verdade É co-op As estátuas Ali uns Bicho com Coisa no chão A questão de você ter As posturas As posturas Você pode gritar E chamar Alguma coisa Você tem no Dark Souls Tem uns itens ali Estátua Beleza Nada demais aqui Eu acho Outra coisa né Ó Você pode usar o Stealth Pra andar na vegetação Porque Esse bicho aqui Até apareceu no trailer Eles são provavelmente Bem fortes E você não vai querer Enfrentar eles logo No início Se essa área For inicial Você vai falecer Pra esses bichos aí Olha lá Tem umas plantas Brilhando aqui ó Eu não sei se isso é Detalhe da planta Ou se ela é coletável Eu acredito que ela seja coletável Essa aqui Acho que não tava brilhando Ela só a luz Mas tinha umas ali Que tava brilhando Ó o chefe da área Cara Cara isso aqui Que me chamou a atenção Ah Eu tinha visto isso aqui Muito errado Mas eu acho que não é O que eu tô pensando não Isso aqui Não parece um bonequinho Dando um Praise the Sun Tipo um tokenzinho De um boneco Um espantalhozinho Dando um Praise the Sun Parece muito Eu achei que era alguma coisa assim Mas eu acho que é só a impressão Acho que é tipo Uma estátua com um item em cima Ficou parecendo a cabecinha De um Praise the Sun Esse bichão aqui Tem uma armadura de osso E um porretão de osso Será que pode usar Não acho que não pode usar Cavalo no multiplayer Se não me engano Ele solta fogo pela boca Um machadão imbuído Com um tipo de luz aqui Detalhe nas armaduras também Que vai mudando toda hora Ele tem um escudão de osso também Mano, essa magia Eu achei muito bonita Fica chovendo os negócios em cima Dependendo dos bichos Isso aqui vai dar um dano bom O chefe também muda Para ataque de raio Provavelmente essa é a segunda fase dele Esse chefe me lembra um Ravel Ele parece muito Ravel Calma aí Isso aqui Ah, esse golpe foi dele Ah, olha isso aqui Isso aqui eu não tinha visto Detalhe O NPC aqui Ele tá invocando A cabeça de dragão Para atacar Olha isso aqui Que massa Olha isso Eu não sei se isso aqui Será que isso aqui Dropa daquele chefe lá Que tem braço de dragão Eu achei isso aqui muito massa Esse aqui no chão Eu acho que é do chefe, né Ou foi do dragão Eu não sei Tá, isso aqui é a magia Que a gente já conhece Eu tô mais atento no NPC ali No NPC não No amiguinho ali Que massa a invocação Da cabeça de dragão ali, né Lembrou aquele Aquela dragonform lá Que a gente tem O dano de queda reduzido, né Deve ser tipo Cair muito alto Daí eu acho que Não parece se tomar dano Acho que dessa queda aí E aqui eu acho que é a primeira dano Show, né Beleza A animação de acender É bem parecida com acender a fogueira Ó, parecem as catacumbas de cartas Caveirinha Caveirinha com a sua cabeça E essa parede aqui Me lembrou muito As catacumbas souls mesmo, né Bem legal Aí, essa área com armadilhas Geralmente essas áreas de caveira, né Tem umas armadilhas loucas, né Pudê que sem fortes Não tem caveira, né Esse aqui É igualzinho, né O do Dark Souls Dark Souls 3 Essa garra aqui As tumbas Parecia porque tumbas são Geralmente tem um conceito igual, né Mas Essa tumba ficou bem familiar Parede invisível Clássico Velas azuis E um baú O detalhe é que o baú Acho que vai ter mímica nesse jogo, né Porque o baú tá com a corrente igualzinho, ó O molde do baú é idêntico Só que ele brilha aqui, né Eu acho que o do Dark Souls não brilha Não sei se eu tô perdendo Perdi algum detalhe Mas isso aí Ó, a mesma Mesma postura de Comemoração, assim Mesmo gesto, né Tá, aqui é a NPCzinha, ó lá É a A possível que vai Upar nossas almas Ela tem um olho marcado, né A primeira wife apresentada aí do jogo É, o acordo dela deve ser aquilo Tipo, um acordo que é Você dá os negócios pra ela Ela não passa o personagem, provavelmente, né Castelo Tempesvel Nossa, que nome feio, né É um castelo de tempestade Como a gente consegue ver Conecta perfeitamente com a legião de Limgrave Tem aqui a árvore, ó Também daquelas coloridas Cheio de bicho Tem ali um ponto de descanso Cara, eu acho que a abertura Pra você entrar no castelo é qual que ele fala Que ele fala que você pode entrar no castelo por ele Mas que abertura é essa? Parece que é um negócio do peito dele Que você vai colocar as mãos e entrar assim, sei lá Uma esquisita se colar dele Aí você pode escolher, né Se você quer seguir o caminho ou não Enfim, né Isso aí É interessante Os caras não escolheram seguir o caminho Será que era troll? Não sei Quem que tenta pra abrir o portão? Será que é esse NPC? Alguém grita, né Porque tipo, ele abre o portão E ele já é recepcionado De uma forma não legal Ah, é uma besta aqui em cima Eu achei que era um inimigo Beleza Ó, o caminho de por trás Ele não pega os itens, né Tá nervoso Quero ver o que é os itens Ele não pega os itens Aí, a entrada por detrás do castelo Ó, você tem essa invocação de caveira Essa aqui, ela acaba rápido Diferente daquela outra lá com cinco inimigos Que os inimigos ficam no mapa E ele mudou de arma Só pra fazer isso, né Então ele deve ter Então Uma coisa que eu vejo nesse jogo É que algumas armas Vão ter ataques especiais Então você vai Provavelmente querer carregar Umas três armas Às vezes você muda Pra um ataque especial Porque as armas meio que vão ser Uma magia, né Ali ele imbuiu com sangue, né Tipo, ele usou um ataque De sangue da arma Essa arma deve ter a ver Com sangue, ó Ó Ele cortou a mão E usou o sangue É, aquele ali Aquele ataque ali É da arma, né Não é porque A invocação ali Usa o cubo Então Aquilo ali dá Então vai ter arma Que você vai querer usar Tipo, mais uma arma Pra poder ter algumas Magias da arma Que são boas Porque você não vai poder Colocar tudo em uma arma só Tá, aqui os NPCs Deitadinho Aqui ele já entrou Na área do castelo ali Cuidado, gente Deve ser tomado Quando mover pelas masmorras O cara tomou aí Uma surpresinha, né O pescoço desse inimigo É bizonho O bicho tem um Pescoço engraçado Olha aquele inimigo ali Tem um monte de braço também É igual o chefe dessa área E você tem umas paradas Com o culto ao braço Aqui, né Se você for perceber É cheio de negócio Relacionado a braço Braço emendado em braço Um monte de NPC falecido ali Provavelmente foi o boss Que matou Não foi a gente Essa área me lembra Aquela área do topo Lá do castelo Do castelo Essa aqui dá pra você Explorar muito, né Isso aqui é um Você pode entrar Masmorra de outras formas Ele entrou pelo telhado Na masmorra Essa aqui é a mesma Que ele estava anteriormente Ah, aqui tem um NPC Olha o chapéuzão dele De bruxo Tem coisa de árvore Tem coisa de árvore aqui Parece uma árvore Com uma pessoa ali Isso aqui parece um dos bichos Que deu backstab nele Pescoção Roger, ele é um feiticeiro É feiticeiro que usa Esse chapéu seletor aí Ele me lembra O Big Hat slogan O Big Hat slogan É maior ainda o chapéu Ele está procurando Alguma coisa no castelo É, você vai ter Aquelas quests clássicas, né Ah, eu sou um tarnisher, né Ele está falando Que os tarnishes Invadem o castelo Pra fazer coisas Basicamente o que eu estou fazendo Ah, tem esse bicho Com escudão e um pássaro Eu não sei se Se ele e o pássaro São tipo amigos, né Ou são dois inimigos separados Mas esse pássaro é da hora, né O Perry A animação do Perry Idêntica Idêntica, idêntica Idêntica Mesmo som Mesma coisa Animação, ó Isso aqui eu não tinha percebido Também a animação De beber o extra, ó Idêntica É o mesmo extra Só deve ter um nome diferente Eles não devem chamar de extras Eu acho, né Porque tem o que é outro universo Acho que não faria sentido A Boss Fog Aquele chefe do cavalo Ele parecia ser mais um sub-boss Do que um boss, né Porque ele não tinha Ou era um boss de mundo aberto, né Porque esse boss aí Ele parece ser o boss da masmorra Eu acho que é isso Aquele boss lá Era o boss do mundo aberto O cavalo Que parecia o raro E esse aí é o boss da masmorra, né Vamos prestar atenção Nessa cabeça do dragão Porque ele usa tipo um ataque Ele tem um cabeça de dragão na mão Não sei se ele arranca Ou se ele simplesmente tem uma Uma cabeça de dragão Essa área aqui parece tipo Os caras tem a ver Alguma coisa com braços, né O cara tem seis dedos O cara tem cinquenta braços Tem um monte de braços pendurados Então tem alguma coisa a ver com Relacionado a braços Experimentos com braços Ou a corrupção que atingiu aqui Foi com braços A não sei como é que vai ser A questão de história, né Olha lá Cinquenta e cinco braços O cara dá pra ser um baterista profissional Se ele quiser Neil Olha, ele tem o O símbolo aqui Provavelmente relacionado ao castelo dele ali Viu, ele é o mestre de tudo Esse aí foi um daqueles grandes deuses lá Que ficou corrompido provavelmente Ó, imbuindo a espada com sangue Provavelmente é sangue, né Isso aqui Ele usou um ataque ali que ele errou Ah, será que eu posso tipo Defender e contra-atacar com essa espada? Ó, ele defende E depois ele dá tipo, ó O negócio pisca Tipo um parryzinho Eu não sei se é Esse boss aí usa negócios de vento, né Igual a área ali mesmo Ah lá, ele vai usar as invocações Isso aqui é invocação, ó Mano, esse bicho tem a cabeça de cebola Não tem? Ah Mano, esse bicho usa a cabeça de cebola, véi Olha isso aqui Igualzinho Olha lá, aquele golpe com a espada mágica Que aumenta o alcance O bicho ainda tá na primeira fase? Tá Ele tem um ataque aqui bem frenético, né Aqui, ó Aqui ele tá na segunda fase Com a cabeça de dragão na mão Eu quero ver se ele Se eu consigo ver se ele pegou Aquele dragão do fundo, cara Eu tenho quase certeza que ele usou Aquele dragão do cenário Olha lá Ele usou, ó O dragão não tem mais cabeça, ó Então vai ter alguma cutscene Que ele vai arrancar a cabeça desse dragão E vai colocar no braço, ó Ele arranca a cabeça daquele dragão Do início da cutscene dele Cara, muito maneiro esse boss com o dragão na mão Eu achei muito criativo Isso aí provavelmente é aquele golpe hit kill, né É, até o cara morreu no jogo Bravo, né Eu acho que deu pra gente ver bastante detalhe, né Espero não ter perdido nenhum detalhe grande, não Mas eu acho que é isso